Vem aí mudanças para os motoristas. O presidente Jair Bolsonaro entregou pessoalmente na Câmara dos Deputados projeto de lei que altera regras na Carteira Nacional de Habilitação. Veja na reportagem. O projeto com as mudanças no Código Brasileiro de Trânsito foi entregue pessoalmente pelo presidente Jair Bolsonaro ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. É um projeto que parece que é simples, mas atinge todo o Brasil. Todo mundo é motorista ou anda de uma forma ou de outra em um veículo automotor. A gente passa de 5 para 10 anos para dar a carteira de motorista, passa de 20 para 40 o ponto para perder a carteira de motorista. Dois terços das penalidades do Código Brasileiro de Trânsito são graves ou gravíssimas. Então acaba sendo muito fácil o cidadão perder a carteira, atingir a pontuação. E isso tem se mostrado ineficaz, porque os DETRANS não conseguem operacionalizar os processos para suspensão do direito de dirigir. Outra mudança proposta pelo presidente Jair Bolsonaro retira a obrigatoriedade de se fazer exame para tirar ou renovar a carteira de motorista apenas em clínica credenciada pelo DETRAN. Se a proposta for aprovada, o motorista poderá fazer o exame em qualquer clínica particular ou até no Sistema Único de Saúde. A proposta também coloca na lei a exigência da cadeirinha para transportar crianças nos veículos. Hoje, esta exigência é feita por meio de uma resolução não reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. O projeto também centraliza no Departamento Nacional de Trânsito a competência para a emissão de documentos eletrônicos de trânsito, como a CNH digital. Abre a possibilidade para o Conselho Nacional de Trânsito liberar o uso de bicicletas elétricas e acaba com a exigência de exames toxicológicos para motoristas profissionais.